Pessoal, estamos saindo de uma cidade muito legal aqui na Argentina, é a capital de Rio Negro, Rio Edmar. A gente está só de passagem, dormimos aqui, foi super tranquilo e agora a gente está indo em direção à Bahia Blanca, aqui também na Argentina. Nós estamos aqui próximo ao Oceano Atlântico, mas ainda alguns quilômetros, mas a próxima cidade já vai ser litoral atlântico aqui do país. Então, bora lá com a gente. A gente está aqui na Orla, ontem mostramos um pouco da cidade aí, se você quiser conhecer um pouquinho aí de Viedna, o vídeo anterior aí a gente mostrou. E estamos agora em direção à próxima cidade, que é do outro lado do Rio, que se chama Carmen de Patagônia, é isso, Cris? De Patagones. Patagones? Sim. E aí a gente vai atravessar uma das pontes aqui que liga uma cidade à outra, vamos deixar a província de Rio Negro, já vamos entrar na província de Buenos Aires. A próxima cidade está a 277 quilômetros, vamos chegar bem cedo, não sabemos se vamos ficar por lá, é uma cidade grande também, com mais de 200 mil habitantes, porque a gente quer continuar pelo litoral. Vamos ir até... deixa eu mostrar aqui para vocês. O nome da cidade... A gente já vista a ponte que vamos atravessar, a gente quer passar por Mar del Plata, que é uma das mais importantes cidades litorâneas da Argentina, muito conhecida aí. Então vamos com a gente, não era nosso plano, mas a gente vai ter que ir a Buenos Aires, vocês acompanham aí com a gente, essa é a nossa... Nossa pressa agora, a gente tem um motivo, e depois a gente vai seguir em direção ao norte da Argentina. Vamos talvez atravessar a Bolívia, o Peru, porque o nosso objetivo nessa nossa expedição é o extremo norte da América do Sul. Então acompanha aí, não deixa de seguir nós pelo mundo, se você não é inscrito, se inscreve, deixa acionado lá o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos. Coisa boa vindo por aí. Onde a gente chegou na cidade, por aqui também, viemos à direita, e agora vamos deixar a cidade em direção à doutora Carmen. E vamos passar sobre o Rio Negro. É uma das pontes, são duas, a outra é uma ponte talvez mais movimentada, que é sobre o Rio na Ruta 3. Mas essa aqui também é bem bonita, a gente já esteve olhando ela de longe. Com certeza vai ter polícia, porque a gente tem visto todas as mudanças de província aqui na Argentina, tem polícia. E agora será a polícia de Buenos Aires. É em Viedma, é uma cidade conurbada aqui junto com Carmen, de Patagones. E as duas formam uma população mais ou menos de 100 mil pessoas. Ô Cris, eu não sei o que é conurbada, o que é isso? É praticamente junto, né? Um em frente à outra aqui. É, no Brasil a gente falaria cidade de irmãs, né? Ó, tá bom. Cidades irmãs, pelo que a gente leu aquele dia, são cidades que possuem a mesma característica. Ah, entendi. A Cris hoje tá contra eu, pessoal. Não, eu não sei se conurbada também significa, ai que lindo, mano, a Cris hoje acordou braba comigo, pessoal. Ó, mas olha a ponte, toda no, na ferragem. Essa ponte deve ser a mais antiga. E ela passa a linha de trem aqui nela também. Existe o trem patagônico, ele sai daqui, acho que ele sai de Bahia Blanca. Passa por aqui e vai para Bariloche. A gente queria tanto fazer essa viagem de trem, né? É, ele... Ele pode botar o motorhome em cima e seguir. E chegar lá, desembarcar e seguir. A gente foi sabendo que não é tão caro esse passeio, mas só que é muito concorrido, tem que... Agendar. Agendar com antecedência. Aqui um viaduto. Nosso lado direito. Ó, e cidades conurbadas, entende-se por conubação quando duas ou mais cidades se encontram e formam o mesmo espaço geográfico. Isso ocorre quando o crescimento dessas cidades elevadas e suas respectivas malhas urbanas integram-se, tornando-se um único meio urbano. Ah, então tá entendido. E agora, não tava no nosso roteiro, mas vamos atravessar aqui... É... Um pouco aqui dessa cidade que é... Eu acredito que seja uma das mais longínquas da capital, na mesma província, né? A gente tá na província de... Agora já estamos em... Carmen de Patagônes. Isso. Você quer subir... Vamos passar aqui pela Orla? Vamos ir pela Orla. Ó, essa... Essa rua aqui iria pro centro. A gente vai na Orla aqui. A gente aproveita e conhece junto com você. Essa é uma cidade com bem menos habitantes, né? Lá 80 mil, aqui 20. Então é mais tranquilo. A gente já tá na Orla e todo o preparo aí pra pessoal aproveitar. Pessoal, agora a gente tá aqui, ó... Do outro lado de Viedma e vendo o Viedma. Rio Negro. Esse rio, ele atravessa toda a província aí, fazendo divisa com várias províncias. E vamos seguir. Aqui tem um complexo turístico. Uma coisa que eu tô vendo aqui, que não vimos lá, foi quebra-molas. Que linda essas caras. Baixinha, olha aí. Vamos pegar. Continua aqui ainda na Orla. E toda Orla tem uma calçada lá na beirada do rio. E lugares pras pessoas aproveitarem o rio. Isso é muito legal. Tudo rosadinho. Às vezes a gente dá as costas pros nossos rios, né? É os fundos de uma cidade, é os fundos de uma residência. Aqui eles usam o rio pra poder tá apreciando. Tá aproveitando aí um fim de tarde. Agora a gente vai seguir. Atravessar um pouco aí da cidade. Pessoal, a gente percebe que aqui nessa região, são residências aqui no antigo porto, que tem várias referências a porto. E residências bem antigas. E residencias bem antigas. Bora lá, vamos ver se a gente acha uma rua que a gente passar pelo centro aqui. E vamos pegar a Ruta 3 e vamos seguir. A gente já tá numa parte central aqui da cidade. Casas bem históricas, olha só. Eu vou tentar, se o trânsito deixar, ir aqui pela praça, a gente dar uma voltinha e conhecer. Passar em frente à igreja também. Cidade bem organizada, bem bonito também. E oi, Grito. Tô vendo, ao lado da igreja, a municipalidade. E nós estamos na praça, 7 de março. A gente passou logo abaixo aqui, ó. Tinha uma rua pra subir aqui, mas eu achei ela bem em pé. Resolvi dar a volta. Aqui a gente já vê o rio. E aqui a praça. Típica cidade do interior da Argentina. Todo mundo de boa. A gente já atravessando mais um pouquinho da cidade. Como eu falei, essa cidade é bem antiga. Essa é pela... Pela arquitetura, né? Aqui um motorhome da Argentina. Não é motorhome, parece que é uma... Carro de comida, né? Comida mexicana. Ah, é isso mesmo. Um quarteirão. Um bosque. Uma praça. Estou de bola. Agora a gente vai seguir e vamos pegar aquela avenida que a gente deixou ali embaixo. Aqui nós estamos de frente. Na escola. A escola, pessoal, trazendo ou buscando os filhos. Aqui tem o Lanônima também. O Lanônima é um supermercado que tem em todas as cidades aqui da Argentina, praticamente. Não, eu acho que mora na Patagônia. Lá pro norte a gente não vê o Lanônima. Acho que é nessa região aqui. Nessa região que a gente tá passando agora, né? A gente ainda não saiu da Ruta 3, saiu naquela mesma avenida que a gente veio na ponte lá de Viedma. Então, só uma volta dentro da cidade e vamos voltar, andar alguns quilômetros aí de volta pra Ruta 3. aqui é uma das entradas da cidade. Bora lá, vamos andar aí, acho que uns 7 quilômetros e depois seguiremos na mesma rodoria que a gente vem desde do Chuaia. Já estamos na Ruta 3, vamos seguir até Bahia Blanca e como a gente disse, vamos chegar cedo hoje lá. E aí ou a gente fica ou a gente anda mais um pouco. Essa região toda do agronegócio, agora não tem muita coisa plantada por aqui. E tem também muita criação de ovelhas. Então, vamos lá. Agora a gente vai chegar numa parte da Ruta 3 que ela recebe uma outra ruta bem maior, com bastante movimento, a gente já observa. E faltando 30 quilômetros aí pro nosso destino, que é a Bahia Blanca. E a gente teve muita, durante a estrada, muito bichinho na pista. Vou ter que parar pra lavar aí o para-brisa, muito sujo. E aqui essa pista, eu acho que é a Ruta 22 que vai pra Neuquen. É isso mesmo. E agora é pista dupla, a gente vem numa pista simples, pouco movimento, alguns caminhões. E agora já é uma pista bem maior. E estamos indo pra região portuária. É um complexo de portos aqui, maior da Argentina. Do que recebe mais grãos também aqui do país. Estamos chegando em Bahia Blanca. A gente tá vindo pelo caminho que o GPS nos trouxe. Viemos aqui pela região portuária. Agora a gente vai em direção ao centro. Estamos a 3 quilômetros. Pessoal, estamos chegando aqui na região central da cidade. Chegamos por um caminho alternativo, né? O Google que nos trouxe. A gente vai direto a uma praça. Vamos parar e vamos decidir o que vamos fazer. A gente colocou no Google o que fazer em Bahia Blanca. E ele nos disse, sai o quanto antes dessa cidade. Lembra que é o seguinte, pessoal. A gente não gosta de cidade grande. Aqui tem cerca de 300 mil habitantes. Estamos a 500 metros aí do local onde está marcado pra gente parar. Pessoal, a gente não mostrou, mas a gente abasteceu. E fizemos a conta aí do combustível. Saiu a 5, o diesel S10 a 5,40. Quanto que tá aí na sua cidade? Eu acho que já tá quase que o mesmo preço no Brasil. E estamos observando que aquelas mesmas árvores que a gente viu lá em Mendoza, os plátanos, tem bastante deles aqui. Bastante obras bem antigas, bem históricas. A senhora ali querendo vir com o sinal fechado pra ela. Os plátanos. Olha que lindos. E estamos chegando aqui em uma das praças principais aqui no centro da cidade, que é a Plaza Rivadavia. Vamos tentar dar uma parada aí e vamos resolver o que iremos fazer. Aqui é o centro nervoso da cidade. É até difícil pra arrumar uma... Uma local pra parar. Aqui tem um sinal, não tem como dar passagem, né? Bem grande a praça. Bem arborizada. E muitos prédios históricos, pessoal. Olha esses aí. Olha aí. Que lindo. Aqui continua pelo comércio. Cidade grande. Mas a gente tá em volta da praça. Não vai ter local pra estacionar. Com certeza. Acho que vamos ter que dar um giro e vamos seguir ali pelo comércio. Olha o sorvetinho tá aí, Cris. Sim. Ó, mais uma obra da igreja. Nossa Senhora de La Merced. É isso aí. Aqui tem uma vaga. E agora, a gente deixou aqui a praça. Vamos dar um giro pelo centro comercial. Muitas lojas, shoppings. Arquitetura bem antiga também. Juntos com as mais modernas. E nós achamos nem o lugar pra parar ainda não, pessoal. Cidade grande é complicado pra gente. Continuamos aqui pelo centro. Olha que obra incrível. A nossa frente. Vamos descer aqui. A nossa direita. Que prédio lindo esse. É. Pessoal, a gente decidiu a andar mais um pouquinho hoje. Vamos pegar o litoral aí. E vamos ir em direção a... Mar del Plata. Mar del Plata. Estamos a 460 quilômetros de lá. Claro que não vamos chegar hoje. Mas... Vamos conhecendo aí mais um pouquinho do litoral sul da Argentina. Anoiteceu. E estamos aqui agora na Ruta 3. Se a gente seguir em frente, a gente vai pra... A gente vai dar uma olhada ali se tem lugar pra dormir. A gente vai dar uma olhada ali se tem lugar pra dormir. E aqui tem um posto IPF. A gente vai dar uma olhada ali se tem lugar pra dormir. Se não tiver, a gente vai dar uma passada dentro da cidade. Nós estamos numa dúvida. Estamos mais ou menos aqui, o quê? Uns 500 quilômetros de... De Buenos Aires. E mais ou menos 270 de... Mar del Plata. A gente passou aqui pra poder... Conhecer Mar del Plata, mas... Nosso tempo tá meio corrido. É... A gente vai... A gente tá indo pra... Pra... Pra capital. Pra buscar a Bianca. A Bianca vai ficar uma temporada pra gente aí. Pra quem não sabe, a Bianca é a nossa filha. E... Ó, tem lugar pra motorhome. E se a gente for pra Mar del Plata, vai atrasar a nossa chegada lá. Olha só, tem lugar aqui pra motorhome. Já temos dois aqui. E aqui parece que choveu, né? É, aqui deu uma chuva. Pessoal, a gente dormiu... Pessoal, a gente dormiu... Nesse posto aqui... IPF na... Ruta 3. A gente tá em três... A gente tá em três arroios. E agora a gente vai deixar a ruta 3. A gente faltou só um pedacinho. Falta aí uns 500 quilômetros só. Pra gente terminar ela. Pra gente terminar ela desde o Chuaia. E... Vamos atravessar aqui a cidade. E vamos em direção a Mar del Plata e depois Buenos Aires. Abastecemos o carro aqui agora. Colocamos água. Aproveitando aí pra lavar a roupa. Enquanto a gente tá andando. Essa cidade aqui, ela não é tão pequena. Ela mede aí uns 60 mil habitantes. Cidade aqui do interior da província de Buenos Aires. E agora a gente tá retornando aonde a gente chegou ontem. A gente chegou à noite. Tava até dando uma chuvinha. Uma cidade do agronegócio. A gente vê muitas lavouras. Muitas fazendas aqui próximas. Essa região aqui é muito produtora de cebola. É, a cebola deve ser um dos maiores produtos. Não é mais... Os produtos de tudo aqui. A gente vai atravessar. Como a gente falou. A gente poderia ir por fora. Mas... Vamos conhecer um pouquinho aqui da cidade. Vamos até o final dessa rodovia aqui. Aí a gente entra pra nossa esquerda. Já põe uma outra rodovia. Em direção aí ao litoral. Vamos para o sudeste da província de Buenos Aires. É uma cidade com bastante espaço verde. É uma cidade também bem antiga. Colonizada pelos espanhóis. Com quase que a grande maioria aqui da Argentina. Vamos atravessar aqui essa rodovia. Essa rodovia. Essa avenida. Ela é grande. Vai com os dois lados. E a gente vai em direção ao centro. Lá na nossa frente nos parece a torre da igreja. Agora a gente está indo em direção à Praça São Martim. Como nas maiorias da cidade da Argentina sempre tem. Uma homenagem das principais praças com o nome do Libertador da Argentina. Muito bonita a cidade bem limpa, organizada, comércio forte. Na realidade parece um monumento. Não sei se é a igreja. A arquitetura antiga. A gente está do lado aqui. Faz parte aqui do complexo da praça. Mas parece uma catedral. Ou o caso do governo. Muito bonito. Os prédios antigos e uns modernos no meio. Olha só. É uma cidade que a gente percebe que ela é planejada, né? Isso aí facilita muito. Muito bonito. Algumas avenidas como essa daqui, ó, atravessam ponta a ponta a cidade. E a gente colocou no mapa, ela é um quadrado. Bem organizada a cidade. Agora a gente vai dar um giro aqui em volta da praça. Não vamos parar, é só mesmo uma passagem. Só pra gente ter uma noção. E olha a arquitetura dessa obra na nossa frente, pessoal, do nosso lado direito. Do lado de um prédio mais novo do giro. Ela fica camuflada aqui entre as árvores. E agora a gente continua aqui em uma das laterais da praça. Continua uma avenida na mesma posição que vinha a outra que a gente vê. Ela tá interna na cidade. E agora aqui, ó, finalzinho da praça. Eu ia seguir em frente, mas vou até dar mais uma volta aqui. Pra vocês terem noção, mais ou menos, aí da praça. Muito bonito mesmo. E olha essa obra aqui, parece uma escola, alguma coisa. Quarteirão ou quarteirão? É, escola número um. Um pouquinho, entendo. Bem, bem-vindo. Sim, graças. Eu falo português. Ah, então, melhor. É, isso é comum acontecer, pessoal. Os argentinos, eles são muito agradáveis, amáveis. É isso aí. Agora a gente vai seguir em linha reta. E já vamos sair na avenida que vamos pra Mar del Plata. Cidade muito aconchegante. Mais escola aqui do nosso lado. Direito. E a cidade bem, bem florida, com bastante árvores. Legal. É um lugar pra vir, aproveitar, conhecer. É, conhecer pessoas também. Nós estamos fazendo uma expedição agora, rumo ao norte. Um pouquinho de pressa que a gente, é, combinou com a Bianca. Ela já tá nos esperando. Então, não tem como aproveitar mais. Mas não é o estilo que a gente gosta. Chegamos aqui no final da avenida. Já vamos pegar a ruta. E o trânsito muito bem desenhado, né, pessoal? Vocês têm observado aí? Agora nós vamos na 228. Essa rodovia ainda corta um pouco da cidade. Mas, a 270 quilômetros estaremos no litoral. Então, vamos lá com a gente. Agora sim, deixamos a cidade por uma das saídas. E como vocês podem perceber, como a gente falou, é uma cidade do agronegócio. A gente já passado ontem uma cidade antes dessa, que é a cidade da cebola, e essa região aqui é uma região toda trícola. tchau, tchau. Amém.